Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia de alegria a todos. Bom dia! E o meu canto diz que o dia de hoje seja bem feliz, turminha! Tudo joinha com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! Nós começamos essa semana com o ensino híbrido. Alguns vão vir para a escola, outros vão ficar em casa, certo? E para quem tá em casa, hoje nós estudamos a vogal A! Isso mesmo! Nós já estamos estudando há alguns dias essa vogal. Para turminha de dois anos, vamos começar agora, turminha! A vogal A nós podemos encontrar em vários lugares, porque ela é escrita de várias formas, não é verdade? Sim! Isso mesmo, turminha! Eu trouxe alguns desenhos para vocês. Será que vocês vão conseguir me dizer que desenho é esse? O que é isso, turma? O que é isso, turminha de dois anos, turminha de dois anos, turminha de dois anos? Uma vogal A! A de aranha. Outro desenho. Que que é isso, turma? Um arco-íris. Arco. Começa também com a vogal A! Muito bem! O que mais que nós temos aqui? Que desenho é esse? Uma abelha. Abrilha também começa com a vogal A! Ah, que mais? Anel, também começa com a vogal A. Abacate, muito bem. Que mais? Árvore, também começa com a vogal A. Muito bem, turminha. Repitam comigo. Letra A. Ó, tem que abrir o bocão. Ah, isso. Tô gostando de ver. Turma, no livro de vocês tem atividade, certo? No livro das crianças de 3 anos, o livro de linguagem, prestem atenção. Hoje em sala nós fizemos duas e ficaria duas pra casa. No caso, são quatro atividades pra vocês, certo? Está na página 33, 34, 35 e 36. 36, 33. Olha lá. Olha, tem o abacaxi também, o A é de abacaxi, turma. Vocês vão cobrir o pontilhado das vogais iniciais de cada palavra. Tem essa aqui também, que vocês vão circular os nomes que começam com a vogal A, que nós acabamos de estudar. Temos aqui a página 35, também vai treinar aqui, cobrindo os pontilhados. E aqui você vai escrever a vogal, que você vai descobrir por aqui. Tem que ler, hein? A mamãe vai ler e você vai ouvir e depois escrever qual é a vogal. Qual será a vogal, hein, turma? Hum, não sei. E para as crianças de dois anos, no livrinho de vocês. Peguem aí o livro de vocês. Nós também trabalhamos, turma, a oralidade. Isso mesmo. Alguns brinquedos que tem na sala, que começam com a vogal A. O que mais? Nome de pessoas, Ayla, amor. Muitas outras palavras que começam com a vogal A. Então, peguem o livro de vocês. Certo? Na página 33. Olha só. Nós também temos aqui os desenhos que a gente acabou de ler. Ó, olha aqui. Isso, turminha. Essa é a vogal A. De abacaxi, de abelha, de anel, de avião. Muito bem. Você vai... A mamãe vai ler para você. O desenho que está aqui. Ela vai ler a palavrinha. E vocês vão repetir. Mamãe falou abacaxi. Eu vou lá e vou repetir. Abacaxi. Isso mesmo. Muito bem. Treinem bastante aí. Essa é a atividade, tá bom? Vocês vão repetir o que a mamãe vai ler. E depois vocês podem pintar a vogal. Certo? Combinado, turma? Essa foi a nossa aulinha de hoje de linguagem. A vogal? Ah, muito bem. Para encerrar, vamos cantar uma musiquinha? Sim? Qual música? A da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Tipo, já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é corajosa e muito persistente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Tchau, Dona Aranha. Tchau, turminha do maternal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.